Hoje aqui na Stock Car, troca do óleo do câmbio automático do Cruze ano 2016. A gente já conectou as mangueiras aqui para fazer a substituição. Da troca do óleo do câmbio, vai ser feita uma troca total. Como esse veículo possui filtro de óleo interno ao câmbio, é impossível se fazer, se ter acesso a esse filtro de óleo. Para isso seria necessário abrir o câmbio. Então a gente recomenda aqui na empresa fazer um processo de flushing com a utilização de produtos da LubeGuard. Então a gente faz um processo de flushing para que a sujeira que está dentro do câmbio seja removida e movimentada para o óleo do câmbio. E após isso a gente faz a substituição utilizando o equipamento. Então com esse equipamento a gente consegue instalar o óleo novo. Já está colocado o óleo na máquina aqui. São 9 litros de óleo que vão ser colocados novos. E aqui vai sair o óleo velho. Pelos visores aqui a gente vai conseguir acompanhar a troca do óleo, a entrada do óleo novo, a saída do óleo velho. E o produto que a gente vai utilizar é o produto da PIC, um produto americano com excelente custo-benefício e de alto padrão de qualidade. Então a gente vai fazer o processo de troca de óleo desse câmbio. O Jonas já vai ligar o veículo. Já foram feitos todos os testes de funcionamento do câmbio a respeito de patinação, de tripidação do câmbio, as trocas de marcha, falhas no sistema de câmbio, no sistema de injeção, no sistema de ABS. O veículo não pode apresentar nenhum defeito nesse sistema porque depois ele pode ter dificuldade em fazer o aprendizado da troca do câmbio. Então agora já começou a sair o óleo velho, dá para ver a coloração. Vou posicionar aqui a lâmpada. A coloração que está saindo esse óleo. E no visor do lado ali o óleo novo que vai ser injetado em seguida. Para vocês acompanharem o processo de troca do óleo. Está saindo o óleo velho. Em seguida a gente vai começar a injetar o óleo novo. Nesse momento a máquina vai começar a injetar o óleo para dentro do câmbio. O óleo novo entrando por aqui. Esse mostrador. E aqui o óleo que vai sair. E vai vir para esse compartimento aqui. Já está saindo ali, já está conseguindo ver. Do outro lado o óleo novo já está sendo injetado. Então são dois compartimentos distintos da troca do óleo. Continua saindo o óleo velho. A coloração do óleo velho que está saindo do veículo. Claro que sempre antes de uma troca dessa tem que ser feito alguns testes. A gente sempre respeita alguns razões para fazer uma troca com segurança também. Mais um pouquinho de óleo já está sendo injetado. Importante também é sempre usar o óleo que atenda a especificação técnica. No caso desse carro ele pede um Dexon 6. E aqui mostra a aplicação. Esse óleo na verdade é um óleo multi-ATF que supera até a norma Dexon 6. O óleo continua saindo. Olha aqui embaixo. Já saiu em torno de 6 litros. Sempre sai primeiro uma quantidade um pouquinho maior. E aqui do outro lado o óleo que está sendo injetado. Já entrou mais de 2 litros de óleo. Então uns pouquinho ele vai saindo o óleo. O visor aqui de óleo mesmo que já vai começando a mudar a tonalidade do óleo. Que está saindo o óleo que está entrando. Então vamos acompanhando o processo. A troca do óleo e o trocamento dito não é um processo muito demorado. O maior processo que você tem é justamente em fazer o diagnóstico do câmbio. Para ter certeza de que a troca vai surtir o efeito esperado pelo cliente. O óleo já está começando a ficar mais clarinho. Começando a aproximar a tonalidade. O óleo já está quase da mesma cor. Está entrando o finalzinho do óleo aí. E já dá para ver. Vai listar isso ao fundo da espuma que é o restante do óleo que está sendo injetado. Certo? Então a troca já foi concluída. Está terminando de injetar o restinho do óleo que vai terminar de ser injetado. Está no finalzinho ali. Então em seguida já termina o processo. Mais uma troca de óleo concluída com sucesso. E o Jonas foi o técnico que executou o processo de troca. Certo pessoal? Certo pessoal? Mais vídeos a gente vai fazendo e colocando no canal para vocês acompanharem. Se gostou do nosso vídeo, curte ele, compartilhe aí. E não esquece de ativar o sininho das notificações. E aí Tchau. 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 Tchau.